Olá turminha, tudo bom com vocês? A Tia está morrendo de saudade de vocês Espero que todo mundo esteja bem Todo mundo esteja se cuidando Se alimentando, obedecendo Se sim, isso que importa A Tia fica muito feliz em saber Vamos lá, a Tia está de volta Com mais um vídeo de ciências Nele nós vamos falar sobre os alimentos saudáveis E aqueles alimentos que não fazem muito bem para a nossa saúde Se nós comermos em grande quantidade Tá bom? Quais são eles? Pizza, batata frita, sorvete, doce, salgadinho Hambúrguer Isso tudo, se a gente comer muito em excesso Não vai acabar fazendo bem para a nossa saúde Então nós temos que procurar comer o quê? Coisas mais saudáveis Fruta, legumes, verdura Tá bom? Quer comer um hambúrguer, uma pizza, uma batata frita? Pode comer, mas só não pode exagerar Tá? Não pode comer muito, 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 muito Tem que ser tudo maneirado Para a gente não ficar dodói Tá bom? A Tia vai colocar o slide aqui Para vocês poderem ver as imagens que a Tia separou Aqui está escrito assim, ó Aula de ciências, turma, pré 1 Alimentos saudáveis A Tia quer saber quem conhece o nome dessa frutinha Morango, muito bem E essa outra imagem que apareceu aí agora? Brócolis Os dois são muito gostosos Né? Muito gostoso Gostoso E esse daí que apareceu agora? Qual é o nome? Alface Muito bem E essa outra imagem? Brócolis 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 Beterraba Olha Essa fruta Que só de olhar já dá até água na boca O suco, ó Fica muito gostoso Laranja Muito bem E essa imagem que apareceu agora? Agriã Também é bom na salada Agora São os alimentos que consumidos em excesso Faz mal para a saúde Quero ver se vocês conhecem Esse primeiro aí? Esse primeiro aí Acho que ninguém conhece Batata frita Muito bem E essa outra imagem que apareceu aí? A pizza E esse daí? Refrigerante Não podemos exagerar E esse aí que apareceu? Salgadinho Tudo isso é muito gostoso Porém, se a gente comer Em excesso Em grande quantidade Vai fazer mal Para a nossa saúde Nós temos que procurar Comer alimentos mais saudáveis São ricos em vitaminas Tá bom? Que vai fazer muito bem Para a nossa saúde Os alimentos que vão fazer mal A gente come uma vez ou outra Tá bom? E também temos que lembrar De beber bastante água Então, essas duas imagens aí São doces Lá em cima nós temos As trufas Os docinhos de festa E aqui embaixo Os doces Jujuba Mas o que? Afine Tudo doce Então, aqui Nessa folhinha Tá escrito assim Risco de verde Os alimentos saudáveis E circule de vermelho Os alimentos que não fazem bem Para a nossa saúde Quando consumidos em excesso Tá? Nós temos o pirulito Hamburguer Queijo O picolé O sorvete O picolé A maçã A pizza A uva Cenoura A pombom E o pão Então, vocês vão ver O que que faz bem Para a nossa saúde Vocês vão circular Vão riscar de verde E o que não faz bem Quando nós consumimos Em excesso Vocês vão Circular de vermelho Tá bom? E também A tia vai mandar Duas folhinhas de técnica Essa daí E essa outra aqui Para vocês poderem fazer Em casa Tá? Bem bonito E com bastante capricho Tá bom? Então, ó Vamos beber Bastante água Tomar suco Também é saudável Em vez do refrigerante Suquinho da fruta É muito gostoso Tá bom? Sempre procurar Comer as coisas saudáveis Sim, vai ter aquele dia Que você quer comer um hambúrguer Você quer comer uma besteira Pode Mas não pode exagerar Tá bom? Ó Um grande beijo Fiquem com Deus E se cuidem, turminha Um grande beijo Obrigado.